Dias que vão e só vão, e eu sei também só tem o que passar Há dias que vem e só vem, e dias que vão e só vão E eu sei também só tem o que passar Era maravilha, ira maravilha, solidão É para quê? E para quem estou? Era maravilha, ira maravilha